Tem gente de metralheta aqui do lado Tô ligado ali Ah, acertei um headshot Pra morrer faz um zumbi Você que sabe Matei Meu nome não é mascarado Esse aqui é o Ney da Torrada Ah não, ele tá de ar Matei, peguei Opa, desculpa Opa, valeu Foi sempre Tchau